... do armado da igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém! Quantos estão felizes de estar na casa de Deus nesta noite? Dê uma glória a Deus, só para Jesus, amém! Aleluia! Como maravilhoso é, nós vemos a igreja tão repleta de jovens aqui nesta noite. Nós sabemos que este não é nosso número máximo. Sabemos que há muito mais jovens que se encontram, não aqui nesta noite, mas se encontram aí perdidos pelo mundo afora, na prostituição, na droga, na devedice. Mas nós que somos um povo lavado, um povo revido, um povo vitorioso e um povo aleio, já nos encontramos na presença daquele que é soberano, que é digno da honra, da glória e do amor. E já se faz presente aqui nesta noite. E você pode colocar ele porque ele já se faz presente aqui nesta noite. Amém! Antes de adentrarmos a palavra de Deus, eu quero aqui fazer os agradecimentos, agradecimentos, né, eu gostaria de agradecer a irmã Bete por essa confiança, né, porque é sempre uma responsabilidade enorme anunciarmos a palavra de Deus, principalmente em casa, né, sempre tem aquele friozinho na barriga, né, porque às vezes o povo já conhece o jeito do pregador, já falava, ia ser assim, assim e tal, para terminar a mensagem. Mas nós sabemos que quem guia o culto é o Espírito Santo de Deus. E ele tem toda a liberdade aqui nesta noite, em nome de Jesus. Antes de continuarmos, eu também quero agradecer aqui a minha família por estar presente. A minha avó, até já foi feita a apresentação, mas eu quero mais uma vez agradecer a senhora Faustina. Quero agradecer aqui os meus amigos, a qual eu convidei, e fizeram questão em estarem aqui presentes. O Iudeu, a sua namorada Priscila, o Irineu e a Francis Leis. E também havia outros dois amigos aqui presentes, só que eles estiveram aqui embora, porque eles não estavam se sentindo muito bem, a Sabrina e a Sara, né. Nós vamos fazer uma ação aqui daqui a pouco, que os irmãos incluam o nome delas nessa oração, para que Deus possa intervir com a cura. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que tudo pode, e Ele já está aqui nesta noite. E você tem liberdade de glorificar Ele, em nome de Jesus. Amém? Amém! Vamos ler a palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, e ver essa palavra de Todo-Poderoso. Quando você é nosso amigo, levante assim e faz assim com ela, assim. Amém! Glória a Deus! Mas aí dá um grande número de irmãos que não trouxe a Bíblia. A Bíblia, ela é a espada do crente, irmãos. É claro que ela tem que estar no coração, mas como se você não estiver com ela na mão, como que você vai colocar a senhora para correr, para ele vier te amortar? Não é verdade? Todo cristão, ele tem que andar prevenido. Ele tem que andar com a espada do Espírito e com a corraça da justiça. Então, se você não tem, providencie uma. Amém? Para a nossa meditação, nós vamos ler no livro de Mateus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 16, versículo 13 ou versículo 21 para a nossa meditação é o seguinte. Não quero tomar muito tempo, irmãos. Quero ser o mais breve possível, porque amanhã nós temos a Santa Ceia aqui na parte da manhã, né? E nas demais congregações, é a nossa escola bíblica dominical. Então, eu quero ser bem rápido nas minhas palavras, em nome de Jesus. Quantos encontraram? Diga um amém. Mateus, capítulo 16. Diz assim a palavra de Deus. Enxergando Jesus às partes de Cesareia e de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, Quem disse os homens serem o filho do homem? E eles disseram, uns João ou Batista, outros Elias, e outros Jerevia ou um dos profetas. Diz-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão, Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus rico. E Jesus, respondendo, disse, Bem-aventurado é tu, Simão. Carne, Simão, para Jonas. Porque não foi a carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do céu, do reino dos céus. E tudo que ligares na terra, será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra, será desligado nos céus. Amém. Somente esses versículos para a nossa meditação. Fecha sua Bíblia, coloca no banco. Vamos fazer uma rápida oração, não aqui desmerecendo a oração que já foi feita, mas é porque ela já se faz necessária. Fecha seus olhos, curva sua cabeça neste momento, segura na mão do irmão que está do seu lado, e vamos orar. E levante as mãos dele, porque mãos levantadas significa mão de vitória. E nós já somos um povo vitorioso, pelo sangue que Jesus derramou, tomou os lágros, aleluia. Vamos orar neste momento. Deus querido, Deus amado e bendito, neste momento, mais uma vez, meu Pai, a tua igreja se encontra na tua presença. E aqui, ó Deus querido, eu quero pedir a ti que manifeste a tua glória, de acordo com a necessidade a qual o Senhor se encontrar. Deus querido, tu és o povo nessa festa. Manifesta a tua presença aqui nessa noite. Tu és Deus. Fica conosco. Esteja conosco. em nome de Jesus. Amém. 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 A igreja pode se acertar glorificando aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Meus queridos e amados irmãos, eu, nessa noite, antes de vir aqui pregar, estive alguns dias atrás, orando a Deus, pedindo a Deus, uma, não uma palavra para aparecer, não, de maneira nenhuma, porque o único que deve aparecer aqui, é Jesus Cristo. Ele é o Rei de todos, de todos nós, e de todas essas coisas. E sem Ele, nada do que foi feito se fez, ou se faria. Ele é o centro da existência. Ele é o centro de toda a história. Ele é o Criador. Ele é o Deus uniponente. O Deus unipresente. O Deus que sabe de todas as coisas. O Deus que tem todo o poder em suas mãos. E o Deus que está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo. Ele já sabia que essa reunião aconteceria. Ele já sabia que eu e você estaremos aqui. Não foi por um acaso que adentramos aqui, nesse lugar, nessa noite, a este santuário. Não, não, não foi. Não foi pelo seu próprio mérito, que você chegou até aqui. Não, de maneira nenhuma. Mas foi por qualquer alguém pagou o preço lá naquela cruz. Antes de adentrarmos a mensagem dessa noite, eu preciso fazer aqui uma rápida introdução. Há muitos anos atrás, há mais ou menos 2.500 anos atrás, há 2.000 anos atrás, Deus fez esse planeta Terra. Ele constituiu os mares, constituiu o sol e tudo o que nós conhecemos. E no último dia, Ele criou o ser humano. Porém, o ser humano rebelou-se contra Deus. O ser humano traz costas para o ensinamento e a voz de Deus. E nós sabemos muito bem o que aconteceu. O ser humano pecou-se. E primeiro, no evangelho de João, ele diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que significa a palavra destituídos? Significa distantes. O ser humano tornou-se um ser rebelde, um ser pecador, um ser que não queria mais saber da verdade. Esse ser humano era ele e você. Não dávamos mais atenção para aquilo que era bom, para aquilo que era verdadeiro, para aquilo que era agradável. Queremos andar segundo os nossos próprios conhecimentos. Queremos andar de acordo com as nossas próprias leis. mas Deus Ele encontrou um meio de intervir nisso tudo. Ele já sabia que a humanidade precisava que um plano fosse colocado em ação. Eu convivo tanto a esse Deus porque se Ele quisesse ser justo nós podíamos ser condenados ao inferno. Nós poderíamos todos ter sido condenados. Deus não estaria sendo justo porque a humanidade se virou as costas para Deus. A humanidade não quis mais dar ouvidos. Porém Deus agora Ele desce até o jardim e encontra-se com Adão e Eva e dá as punições que nós conhecemos muito bem. O homem vai ter que trabalhar a mulher vai sentir dores ao quarto e o seu desejo será para o seu marido. o satanato dando risada do marido no canto e falando destruiu o projetil de Deus. O projetil tornou-se fálido. Acabou. Está tudo acabado. Não tem mais esperança. Deus não. A última palavra é minha. A última palavra é minha. Eva vem cá enquanto eu estou chorando no canto agora não adianta não chorar. Já pecou agora vem cá. Eu imagino agora Deus colocando a mão na barriga de Eva e falando você fez isso. Mas vai acontecer o seguinte vai nascer um da semente da mulher que vai emagar a sua cabeça essa hora. E nós prosseguimos agora na história. O satanato não tem que suceder por dois mil anos. Por dois mil anos ele ficou desorientado. Ele ficou sem saber o que fazer. Cada vez que uma mulher é breve que ela grávida ele ai meu Deus do céu será que agora vai se cumprir a profecia? Será que agora vai nascer? E como ele não é onipotente como ele é não é onipresente ele não pode estar vendo em todos os lugares no mesmo momento acredito eu que ele enviava um demônio para poder ficar estreita e vigiando. Olha se vai ter alguma coisa de diferente no nascimento daquele ali. Olha se vai ter alguma coisa de diferente. Aleluia. E vem levantando homem após homem porém todos eles pecaram. E pra ser alguém que restabeleceria esse contato entre Deus e os homens não podia ser qualquer pessoa. Tinha que ser um ser especial. Tinha que ser alguém que não pecasse. Tinha que ser alguém que tinha tanto a sua natureza divina quanto a sua natureza humana. E agora Isaías grita e agora quem há de ir por nós? Há quem enviaria eles? Não havia mais ninguém. já tinha enviado todo mundo na terra. Nem me quero um anjo que Deus havia feito pra poder derrotar Lúcifer. Nem ele se apresentou diante de Deus pra poder vir na terra. porque haveria de abrir mão de sua glória. Tinha que deixar todos os seus atributos divinos e vir comer o pó dessa terra. Ia ter que saber o que é chorar. Ia ter saber o que é sofrer. Ia ter saber o que é viver nessa terra sozinho. Ia ter saber o que é viver momentos de angústia e aflição. Ia ter que saber o que é estar lá naquela cruz e ver o próprio Deus virando as suas costas e ele gritando Deus meu Deus meu por que me desamparaste? Talvez você não deu o devido valor ao sacrifício que ele fez na cruz. Ah, mas espera aí pregador eu fui na frente eu recitei a oração eu estendi a mão talvez isso faça parte do processo mas eu ouvi um pregador dizendo e achei muito correto a sua dedução que você não aceita Jesus é ele quem aceita você antes que você não ele já te escolheu desde o que a sua mãe ou você acha que você está aqui porque você é um rostinho bonito você acha que você está aqui porque você tenta bem você acha que está aqui porque você perca muito nada disso todos nós somos pecadores todos nós erramos e aqueles que falam que não tem pecado esse já me acolha porque ele está mentindo em João 8,44 ou melhor João 8,34 fala que aquele que mente é filho de Satanás porque ele é o pai da mentira talvez você vire para mim e fale pregador essa palavra está muito pesada eu não aprendo ouvir isso se você está sendo eu te glorifique a Deus porque ele está falando com você porque o Espírito é o sonho de Deus ele repreende a coisa que ele ama como um filho como um pai é aquele filho que é bem agora se essa palavra não está falando com você você tem que se preocupar você tem que rever seus conceitos você tem que ver o que está acontecendo você tem que te falar Senhor o que está acontecendo porque que eu chego na igreja e não sinto mais a presença de Deus porque que eu ajoelho para orar eu não sinto a minha oração mas eu estou terno sabe por que isso? porque nós não sabemos o Deus que nós servimos essa é a grande verdade e esse é o tema da nossa mensagem nessa noite quem é Jesus para você? talvez você diga Jesus é um espírito evoluído como diz algumas pessoas outros dizem que foi um falso profeta outros dizem que foi um perturbador foi um desordeiro porque onde ele ia alguma coisa diferente tinha que acontecer e naquela época na época dos fariseus qualquer manifestação sobrenatural mesmo que acontecesse no dia de sábado principalmente que era considerado o dia santificado por eles porque Deus mandou resguardar o sábado mas isso foi no antigo testamento isso não serve mais para o nosso tempo hoje no tempo em que nós vivimos no tempo da graça a dispensação da graça Jesus foi bom simplesmente por dizer que era Deus você não compreende você não está compreendendo ele deu a sua vida por mim e por você ele não tinha que fazer isso ele não era obrigado se ele fez tudo pelo poder da sua palavra ele pode dizer que que acabe mora da terra que o ser humano se morra que o ser humano seja jurado Deus estaria sendo justo mas não ele interviu ele viu o final do ser humano e ele falou não não pode ser assim porque o que eu criei Satanás não pode destruir agora está te andando um pouco mais porque eu mostrei que já já está se esvaiando Mateus escreve que uma virgem concebe da luz um filho e há cânticos do céu há louvores e esse menino logo recém-nascido sofre uma grande afronta uma grande perseguição Heróis começa a perseguir querendo matar e os seus pais tem que fugir para o Egito eles fogem depois de um tempo retornam recorda o passado mais alguns anos com 30 anos quando Jesus deu início ao seu ministério ele vai abatido nas águas simplesmente para dar exemplo para nós porque ele não necessitava porque ele não tinha pecado mas agora ele vem e começa a pregar e dizendo arrependei-os porque é chegado a ter voz o reino dos céus e o povo se alegra ao povo vê uma esperança fala esse é o reino que Israel estava esperando esse é o reino a qual nós estávamos esperando e logo de cá o seu primeiro milagre no casamento ele transforma a água em vinho eles falam é realmente esse é o Messias esse é o prometido das nações ele separa para si 12 discípulos para ele já saber até o fim isso que é uma veridade da vida e os evangelhos falam a respeito dele agora Mateus escrito pelo próprio Mateus como o próprio nome já diz foi escrito mais ou menos entre 60 anos depois de Cristo e Jesus ele relata para nós um pouco da história de Jesus cada evangelho deve ter um significado único o livro de Mateus ele foi escrito para os judeus então se nós pegarmos e lermos o livro de Mateus nós vamos ter a citação de muitas profecias do Antigo Testamento para que não ficasse dúvidas de que Jesus era o Messias já o livro de Mateus foi escrito para os romanos o livro de Lucas para Teófilo e para os gentios o livro de João mais espiritual entre os evangelhos antes de continuar eu também quero agradecer aqui a minha família que está presente a minha avó até já foi feita a apresentação mas eu quero mais uma vez agradecer a senhora Faustina quero agradecer aqui os meus amigos a qual eu convidei e fizeram questão em estar aqui presentes o Rio Deu a sua namorada Priscila o Irineu e a Francis Leis e também havia outros dois amigos aqui presentes só que eles tiveram aqui embora porque eles não estavam se sentindo muito bem essa abenhaçada né nós vamos fazer uma oração que os irmãos incluam o nome delas nessa oração para que Deus possa intervir com a cura porque o nosso Deus Ele é o Deus da cura Ele é o Deus da provisão Ele é o Deus da glória e do amor e já se faz presente aqui nessa noite e você pode colocar a Ele porque Ele já se faz presente aqui nessa noite antes de adentrarmos a palavra de Deus eu quero aqui fazer os agradecimentos eu gostaria de agradecer a irmã Beth por essa confiança porque é sempre uma responsabilidade enorme anunciarmos a palavra de Deus principalmente em casa sempre tem aquele friozinho na barriga porque as vezes o povo já conhece o jeito do pregador já falava é sempre assim assim e tal para terminar a mensagem mas nós sabemos que quem guia o culto é o Espírito Santo de Deus e Ele tem toda liberdade aqui nessa noite e isso não pode que Ele já está aqui nessa noite e você tem liberdade de glorificar Ele em nome de Jesus amém? vamos ler a palavra de Deus em nome de Jesus vamos nos colocar de pé e ver essa palavra de todo poderoso quando você é nosso amigo levante assim e faz assim com ela amém glória a Deus mas aí dá um grande número de irmãos que não trouxe a Bíblia a Bíblia ela é a espada do crente irmãos é claro que ela tem que estar no coração mas como se você não estiver com ela na mão como que você vai colocar Satanás para correr para ele vier te apontar não é verdade? todo cristão ele tem que andar prevenido ele tem que andar com a espada do Espírito e com a coragem da justiça então se você não tem providência amém? para a nossa meditação nós vamos ler no livro de Mateus no Evangelho segundo Mateus no capítulo de número 16 versículo 13 ou versículo 21 para a nossa meditação é o seguinte não quero tomar muito tempo quero ser o mais breve possível porque amanhã nós temos essa dança aí aqui na parte da manhã e nas demais com a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor amém? quantos estão felizes de estar na casa de Deus nessa noite dê uma glória a Deus só para Jesus que Deus aleluia com o maravilhoso é nós temos a igreja tão repleta de jovens aqui nessa noite nós sabemos que este não é nosso número máximo sabemos que há muito mais jovens que se encontram não no que nessa noite mas se encontram aí perdidos pelo mundo afora na prostituição na droga na revertice mas nós que somos um povo lavado um povo relito um povo vitorioso e um povo aleio que nos encontramos na presença daquele que é soberano que é digno da honra